Bom dia, estamos em direto da Vila de Cocujens, onde hoje, tal como no resto do mundo, se celebra o Dia Internacional de Mulher. A farmácia Bessa não deixou passar em branco este dia, esta data, e tem um dia recheado de atividades de homenagem à mulher para valorizar, então, o seu papel. Connosco temos Sara Simões, proprietária e farmacêutica da farmácia Bessa, bom dia. Antes de mais, eu peço que nos explique, acabámos de assistir aqui a um desfile, mas há muitas outras atividades. E eu começava exatamente por aí, para explicar este plano de atividades que existe no dia de hoje. Portanto, o desfile foi em homenagem a todas as mulheres, e principalmente às mulheres cocujens. Achamos que a mulher tem um papel importantíssimo na sociedade, que muitas vezes é esquecido, e achamos por bem, como estamos integrados numa sociedade que gostávamos de estar muito próximos dela, não estão as profissões todas, porque era um desfile muito longo, mas privilegiamos as profissões que existem em cocujens. Estamos a ter uma sessão de maquilhagem aberta a toda a população, temos uma nutrição, rastreio de nutrição também aberta a toda a população, temos um diagnóstico de pele com uma marca premium também aberta a toda a população, e é assim que vamos preenchendo e prestando a nossa homenagem às mulheres cocujens. Nós temos aqui um dia recheado de atividades, o que é que vos fez celebrar desta forma este dia? Porque gostámos sempre de fazer uma coisa diferente, gostámos sempre de festejar as datas que chamem a atenção à população, e acho que já tínhamos feito o ano passado, e acho que a população não nos perdoava se nós nos esquecêssemos dela, e tinham muita razão, portanto tentamos ano para ano ser diferentes, a equipa toda colaborou nisso, os dois farmacêuticos que estão aqui, que pertencem à farmácia tiveram a ficar no atendimento, e como era o dia da mulher, nós vamos privilegiá-los no dia do pai. Fazemos o possível por estarmos cada vez mais próximos, estamos abertos a que venham até só visitar-nos, e só cumprimentar-nos, agradecemos até imenso, que é para tornar sempre os nossos dias muito mais alegres e produtivos. Portanto, vamos continuar sempre com as nossas atividades, temos um plano anual, e até ao final do ano temos várias atividades que não gostava de avançar para ser surpresa. Portanto, vocês, para além do simples estabelecimento farmacêutico, vocês querem fazer esta conexão com a população? Sim, e queremos ter uma voz ativa na parte social e comunitária da Cucujães, porque acho que não é, o farmacêutico acho que só tem valor quando se dá à comunidade, não é só vender medicamentos, não é só vender produtos de saúde e bem-estar, mas sim estar muito próximo da população, ouvi-los quando eles precisam de ser ouvidos, ouvir as suas queixas, ouvir as reclamações que também têm de fazer, e que agradecemos quando o fazem, porque assim nós conseguimos melhorar. E pronto, é o nosso lema, é estarmos muito próximos da população. Não entendo a profissão de farmacêutico se não for assim. E vocês, para celebrar este dia, também contaram muito com a ajuda da população cucujanense, nomeadamente as mulheres, não é? Sim, exatamente, e é muito agradável, porque cada vez vêm mais mulheres, e inclusivamente pessoas com muita idade. Estava ali dentro uma senhora de 80 anos a maquilhar-se, que eu acho que é fenomenal, muito alegre, muito contente por passar por o que tinha 50 anos, como se tivesse 50 anos, acho isto ótimo. E é isso que pretendemos da população, que a população seja uma população satisfeita, jovial, e que não pense só na doença. Exatamente, porque a farmácia, no fundo, acaba por ser muito associada a isso, já que permite levantar os medicamentos. Vocês também têm ali um painel que dá cara às mulheres cucujanenses, não é? Sim, nós ao longo dos eventos que vamos tendo, vamos sempre fotografando, desde que tenhamos permissão para isso, vamos sempre fotografando quem aparece na farmácia. E então resolvemos fazer um póster, digamos, com todas as fotografias que tínhamos. E acho que ficou, no meu entender, mas sou suspeita, acho que ficou um póster muito bonito e tenho orgulho de toda a equipa da farmácia Bessa, que deu tudo por tudo para que isso corresse o melhor possível. E também relativamente ao dia de hoje, eu sei que ainda é cedo, estamos no final da manhã, mas qual é que é o balanço possível fazer até o momento? A população tem aderido? Muito, muito, porque nós abrimos às oito e meia, às oito e meia já estavam aqui pessoas à porta, à espera. Portanto, se continua com esta influência, fico muito satisfeita e agradeço muito à população de cucujães. Agradeço ao Correio da Oliveira das Emeias, está sempre disposto a dar-nos cobertura e a fazer uma espécie de apoio, até psicológico, porque nós não estamos habituados a estas lides e metemos nisto há mais ou menos dois anos. E agradecemos imenso ao Correio da Oliveira das Emeias a vossa disponibilidade. Nós é que agradecemos o convite para estarmos presentes e disse que há cerca de dois anos que também estão à frente aqui da farmácia Bessa. E eu peço também um jeito de balanço. O que é que é possível dizer desta caminhada que começou então há dois anos? Eu não gosto de falar em termos económicos porque, como sabem, as farmácias estão a passar numa crise grave. Mas eu acho que é muito gratificante. E quanto mais eventos nós fazemos em prol da comunidade, mais gratificante é. E acho que isso tem muito valor. Claro que nós não deixamos de ser um comércio e a parte comercial conta sempre, mas não é isso que nos move. Não é nisso que nos move. A vossa motivação é então satisfazer a população? A satisfazer a população. Porque eu acho que a população, temos de tentar chamar mais população para cocujães. É uma vila com um potencial enorme, é muito extensa. E queremos que as pessoas se fixem cá. Porque acho que eu conheço, sou o São João da Madeira, portanto conheço cocujães de pequenina. E vejo que têm perdido população e isso entristece. Porque é uma vila que tem muito potencial para dar. Um desses potenciais é então aqui a farmácia Bessa. Para quem ainda não conhece, qual é que é o convite ou os motivos que apresenta à população para passarem por aqui? Para já, porque agradecemos a visita. Em primeiro lugar. E queremos ouvir também até sugestões da população. O que é que eles gostariam que a farmácia fosse para eles? Só assim é que nós podemos melhorar e podemos ir com um encontro melhor, ter um encontro melhor com a população. É isso que eu peço. Nem que não seja para nada só entrar e dizer a sua opinião. Portanto, um elo de ligação, no fundo é isto. O dia de hoje ainda se vai prolongar até ao fecho da farmácia, até às 8 horas. Até lá podem passar por aqui. Também lhe dou o tempo e o espaço para fazer um convite à população para aproveitar, sobretudo as mulheres, para aproveitarem aqui este espaço. Peço a todas as mulheres que puderem que passem por aqui porque vão ficar, se são bonitas, vão ficar ainda mais bonitas porque temos uma maquilhadora espetacular à espera delas para ao menos passarem um dia diferente. Muito obrigada. Estivemos então à conversa com Sara Simões, proprietária farmacêutica aqui da farmácia Bessa na Vila de Cucujens, que hoje está em festa porque celebra o Dia Internacional da Mulher com diversas atividades de participação gratuita. Por isso, já sabe, até às 8 da noite, se estiver interessada em fazer uma maquilhagem ou um rastreio à pele, pode passar por aqui, simplesmente para dizer um olá, porque a farmácia está às portas abertas e estende o convite a toda a população. Obrigada.